Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Rewarding, caramba, um pimento, o Chumo e o Pedro, acabou o relacionamento, pior que nós vamos ficar enchendo o saco, né, vai ficar água agora no comecinho, bom, não pode mais dormir, né, junto, ok, já começamos bem, já. Aqui ficou só a cama do Chumo, vamos desmontar essa cama aqui, só desmontar ela, vamos instalar ela só, e cada um dorme na sua e a amizade continua, certo, o que eu ia falar, até perdi aqui o rumo aqui do que eu ia falar, tá, a Ana tá fazendo mais blocos ali, porque eu gastei a maior parte, vamos estender mais algumas salas, Vamos estender mais algumas salas, estava pensando em talvez fazer mais uma sequência de salas em volta, tecnicamente seria melhor talvez eu fazer para o lado de cá, aqui ficou legal desse jeito. Vamos estender mais duas, uma aqui, uma aqui, ó, pode ficar aqui, não tem problema, vamos pegar a blueprint aqui, uma cetosa, eu acho que é... Essa aqui, né, não, não é essa, essa aqui, é essa aqui, ó, espeta ela aqui, vou colocar, bom, vou começar com essa aqui, depois eu faço outra do outro lado aqui, certo, deixa eu ver se já terminaram, ó, terminaram o corredor aqui, ó, agora tem... Os inimigos podem passar por aqui, daria até para pôr algumas armadilhas, né, não teria problema não, já tem algumas armadilhas aí para ir atrasando a galera, deixa eu pôr aqui para minerar esse material, onde mais tem? Já está para minerar, mas acho que está só fora do alcance, vamos pegar aqui alguns sensores de movimento aqui, vamos reinstalar eles mais perto aqui, colocar esse tipo por aqui assim, ó, se eu for não reinstalar ele por aqui assim, certo? Então eu vou esperar sair a próxima colheita de arroz, aí eu vou trazer mais gente, também o fio do diabo já está quase crescido, né, com beleza, e ainda vamos mudar aqui, essa aqui vai ser a minha área, onde eu vou guardar os armamentos e as roupas, né, então essa área aqui não vai ter armamento e roupa, a gente vai trabalhar aqui com, melhor que uma só, está quase a sala inteira, né, aí vamos botar uma baliza aqui, pronto. Essa outra aqui, eu não sei nem o que eu coloquei a de baixo aqui, eu ia aumentar, mas na verdade nem precisa, né, na verdade posso reinstalar, né, então vamos cancelar a desconstrução dessa. Vamos reinstalar essa aqui fora depois, se estiver pronta, aí se eu colocar lá fora agora pode dar ruim. Cancela ela e a gente leva ela para lá depois, aí deixa ela montada, não tem problema não. Aqui não era para ter nada, peraí, vamos ajustar aqui as configurações disso aqui, que é prioridade crítica, proibir tudo, permitir combustível química, pia e cola. Pronto, certo? Aí aqui nós vamos mudar esse esquema aqui. Isso aqui não tem problema ficar por aqui não, a galera está trabalhando já. O povo se vira aqui, tá? Ninguém está de zoação aqui não. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, essa lâmpada aqui a gente vai poder reinstalar ela aqui no meio, ela vai iluminar a sala inteira. Olha a diferença do crescimento do cogumelo num terreno fértil e num terreno não fértil, que fica na cara, né, com o cogumelo como é importante, né. Olha, esse aqui está 80% crescido e do lado que foi plantado junto, está 57% crescido. Essa é a diferença gritante. Quanto mais longo o ciclo de crescimento, o melhor é plantar com o solo fértil. Tem mais muito solo fértil por aqui? Tem mais lá embaixo lá, um montão, ó. Mas a maior parte do solo fértil está comigo aqui mesmo. Tomador, Loa Queen. Quem é que já pode tomar lugar na base já com o nome? A Skylar? A Skylar já pode pegar seu lugar na base, né. Vamos dar nome pra essa galera? Ou espera, Loa Queen também já pode, a Ana também já pode. É que a Ana eu vou deixar a Ana mesmo, né, por coincidência temos uma Ana. É, vamos dar nome pra esse povo. Então vamos lá, seguindo minha ordem aqui dos membros, né. O último foi o chumo, certo? Então... A Skylar aqui vai ser... Vamos lá, vai dar nome aqui da criança. Então aqui é o Maurão. Opa, Mauro não. Mauro. Vai ficar tudo junto aqui. Mauro Jr. Obrigado, Mauro, por ser membro do canal há tanto tempo, mano. Seja bem-vindo. Toma. Sain. Vai ser... O Franklin. O Franklin só tem um, então vai ser só Franklin mesmo. Obrigado, Franklin, por apoiar o canal há tanto tempo também. Seja bem-vindo. Ana, eu vou deixar a Ana mesmo. E Loa Queen... Vai ser... Nosso querido Lucas Novaes. Obrigado, Lucas, por apoiar o canal há tanto tempo. Seja bem-vindo. Pronto. Demos o nome aos bois. O combustível já está separado aqui embaixo. Aqui nós vamos mudar essa pegada aqui, né? Essa baliza aqui, ela vai lá pra cima. Instala ela aqui, certo? Aí aqui no meio vai ter uma coluna dessa no lugar dessa baliza. Uma coluna aqui, ó. Vai demorar um pouquinho pra construir, porque... Tá esperando fabricar agora, né? O material. Missão disponível. Campo de impulso eletromagnético. De Vatiano. Ou Vassiano. Eles estão reclamando de dormir no frio. Vou potenciar aqui um calorzinho. Lembrando que... Dormiu abaixo de 16 graus. Eles reclamam que dormiu no frio, tá? A temperatura limite aí pra dormir no frio é 16 graus. E tá no limitão mesmo, tá 15 graus aqui. Ó, sacanagem, né? Então vamos controlar isso aí. Não tem problema. Ó, o arroz estabilizou de novo, mas tem que esperar a próxima colheita pra trazer mais gente, né? Eu tô no limite aí, acho que da produção de comida com esse arroz plantado atual que tava. Vou cancelar essa coluna aqui. E vou construir ela de granito, que eu tenho bastante. Essa coisa a gente faz até mais uma dessa aqui e muda o box aqui de posição. E aí pode usar essa área aqui dentro aqui. Dormindo com o inimigo, né? Literalmente. Olha, fez a coluna. Esse aqui eu vou manter aqui mesmo. Agora essas colunas aqui eu posso remover. Vamos organizar na parte interna aqui. Quanto eu tenho de madeira? 477. Tem mais madeira. Vou criar uma prateleira padrão. Acho que é aqui, ó. Você pode deslocar a baliza um pra baixo, né? Instalar a lâmpada aqui. Coloca a baliza um pra baixo. Vamos confirmar a prateleirinha padrão. Obrigado, Samu. Aí essa prateleira aqui. Revir tudo. Aí nela vai ouro, lança e tal. Manufaturado, não. Não vai nada aqui. Medicamento. Também não. Drogas também não. Munição de morteiro. Também não. Chip do foco energético. Chip da nanodestruição. Estruturação nanodestruição. Eu não vou botar recursos brutos aqui dentro também, não. Aí itens em geral vai. Armas não vai. E vestuário não vai. Terminou a pesquisa da... Armamento de bioferrita. E agora preciso da bioferrita. Tem um negocinho aqui que agora dá pra extrair direto a bioferrita dos bichos, né? Acho que isso não tinha quando comecei a jogar. Extração de bioferrita. Dá pra ligar. É menos eficiente, mas dá pra ir extraindo. Ah lá, tá extraindo. Vamos ver quanto vai tirar aqui do... Do revenais. Será que deixa o bicho mais... Do setivo a fuga? 16. 16 não é ruim não, pô. Bom, eles ainda estão trazendo pra cá o restante das... Das pedras. Tem que liberar pra passar do lado de cá, né? Mais pedra pra pegar lá fora. Acho que o cronograma do Lucas tá errado. Tá sem limitação. Por enquanto vamos deixar eles então sem restrição. E aí eu posso ir pegar isso aqui, ó. Que eu tinha esquecido já. Reivindicar. Instalar essa bagaça lá na base. Bom, isso aqui na verdade não é pra instalação, né? Isso aqui é só pra desconstruir, né? Isso aqui eu devia desconstruir. Mas vou levar pra casa aqui. Aí acho que eles quebrem dois itens. Mas esse aqui eu tenho que levar. Célula de energia. Reivindicar. Reinstalar. Aqui o farol de descida é só destruir. Isso aqui. Deixa eu reivindicar tudo aqui e destruir. Pronto. Inclusive eu não tô nem mais vindo aqui nas árvores, né? O mecanoide aparecer ali embaixo. Temperatura aqui dentro agora estabilizou em 21 graus. Agora eles não dormem mais no frio, tá? Todo mundo já subindo ali, ó. As características ali de cada um. Aqui eu não terminei, né? Configuração. É item no geral mesmo. Destuário não. Armas não. Recurso bruto também não. É basicamente isso. Eu devia até deixar recurso bruto aqui por enquanto, né? Deixar recurso bruto também. Eu tinha uma aquecedora aqui embaixo. Nem lembrava. Vou botar o nosso menino escultor pra ir fazendo umas esculturas. Fazer várias imagens virtual mesmo. Escultura terrorizante. Vamos lá. Detalhes. Fazer até ter uma, né? Qualidade. Pelo menos... Pelo menos excelente. Pode usar qualquer coisa que tiver. Então foi manual. Vai fazendo aí. Agora voltou a funcionar que eu tirei a restrição deles. Distância. Agora estou indo buscar o material pra acelerar o processo aqui de construção. E aqui dá pra gente até mudar aqui o esquema, né? Aproveitar que tá... Vamos abrir aqui, ó. A gente coloca umas armadilhas aqui também. Se eles começassem a bater... Já limparam tudo lá embaixo? Pior que já. Pode trazer o mecanóide. Pode trazer essas coisas. Pode trazer isso aqui pra árvore. Estoque aqui é prioridade crítica. E deixa as árvores com menos corpos. Se tiver por aí. E mais? Leve esse carro pra casa. As portas aqui pra transformar em aço. As portas aqui é ter que aproveitar esses momentos de tranquilidade no mapa. Pra fazer essas limpas. Ó, mais um corpo aqui. Vou dar uma afastada na câmera e pegar logo todos os pedaços de metal que tiver na tela. 34. Beleza. Também tem esses pedaços aqui pra desconstruir. Sete pedaços espaçonados. Olha, começou a nascer a primeira rodada de arroz, ó. Bem na hora, né? A galera gosta de uns crânio. Vou dar uns crânio aqui. Ah, erupção solar. Marbita. Essa boca está se escondendo no quarto. Faminto. Calma que vai sair arroz, gente. Já voltou, já voltou. Até tá deixando um monte de chunk de pedra pra trás. Não, não deixava tanto assim antes, não. Quase pronto já o cômodo. Bora, eu tô vagando triste. Faminto também. Calma. Vai sair arroz aí. Calma. 73%. Vamos ter que ir atrás de uma comida, hein? Vamos lá, gente. Quem tiver condições, venha comigo. Não deu tempo. Achei que ele estava fechado e não estava fechado. Pra mim, aquele negócio bloqueava. Pode dar o bichinho pra aqui. Toma. Tem mais. Cadê? Você. Você e você. Fica na frente. Não foi boa não. Já tá aqui pra apanhar. Pronto aí. Easy. Então foi aquele que tomou uma sabugada aí, mas... Só mordida só. É... Prioriza o transporte? Do múfalo. Que aí o balardinho já prioriza esportejar e depois ele já faz comida. E o negócio tá feio. Não, não é aqui não. Não era pra pôr animal aqui não, pô. Ai, caramba. Cadáver de animal não é aqui não. Tira. O bagulho vai comer tudo o animal aqui, pô. Vai aí, vai aí. Obrigado, viu? Pronto. O balardinho vai... Vai pro saco. Só faz comida pra galera, só o balardinho. Depois a gente vê o que a gente faz. Isso. Isso. Pronto. Comidinha até pra animar mais o povo. Deve ser o suficiente, né? Vai comer agora. Ah, agora ele continua trabalhando por que que é, tá? Beleza. Resolvido pra eu mandar a comida. Pesquisa terminada. Metal Blood Serum. Agora não tem mais nada, tá? Agora a única maneira de... Conseguir mais pesquisa provavelmente é fazendo a provocação do Void. Que a gente provavelmente já vai voltar a fazer no próximo episódio. João pegou o tiro certeiro, deixa eles se reestabilizarem de novo, porque eu tive um probleminha com comida. Isso. Guarda tudo lá. Pegado. Terminou a sala? Terminou. Então vamos... Pelitar aqui a salinha. É... Cama de hospital pesquisada. Refinação de piscóide. Produção de despertar. Não, pra despertar não. Piscóide. E aí vamos fazer agora as prateleiras. Definir a área aqui. Certo. E aí vamos botar a prateleira em tudo. Pronto. Definir daqui a área de estoque. Então aqui nós vamos trabalhar com toda a parte de... Todos os itens de produção. Talvez... Eu transforme aqui também em uma área de produção. Não parece uma má escolha não. De aumentar essa sala pra cá. Deixa eu manter esse esquema aqui, ó. Onde é que vai parar isso aqui? É assim? É, né? É. Ah, dá certinho ali, ó. Eita. Focinho se tornou adulto. 48 horas. Pode escolher pra aumentar a paixão. Medicina, cultivo, animal, social, tiro ou fabricação. Ele tá no corpo a corpo, não tá o focinho? Vou ver aqui. O focinho tá no corpo a corpo. Ó, tá a fabricação, vai. E aí... Vamos meter um corredor nele? Sanguíneo também é interessante, né? Sanguíneo é legal. Posso escolher duas paixões. Tipo de fabricação e cultivo. Ah, são três, pô. Olha, tá escrito três aí, Marcelo. É... Tiro, né? Pronto. Até que ele cresceu bem, viu? A gente chegou à fase adulta aí, bem. Falta pra nascer o arroz. Ah, 100%. E os cogumelos, 94%. Agora, vamos mudar isso aqui agora. Tiro isso aqui. Vamos expandir essa sala aqui. Aqui dá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Vamos dar aqui com a coluna no meio. Acho que é aqui, ó. Primeiro com a coluna, depois a gente tira o restante da... Pode minerar. Bom, agora aqui eu preciso configurar, né? Essas prateleiras aqui. Elas vão ficar com bastante coisa nelas. Menos itens e recursos brutos, né? O resto vai tudo aqui. É isso. Copia. E cola. Lucas pegou a intoxicação alimentar. É... E aí, preciso trocar o coração dele. É verdade. Não posso esquecer desse detalhe. Começou a sair o arroz? Ah, começou. Pô, vão chegar os comerciantes de produtos variados. Opa, copare. Esses caras são... O que eles têm de bom aqui? Vamos ver, vai. Cesta nada. 47 hipertecido. Pano azul. Pele azul. 1199 de prata. Não é nada que me interessa. Casaco de pele de cachorro. Defensor dos animal... Qual é o nome? Defensor dos animal... Fugiu a palavra agora. O cara vai ficar maluco. Precisa instalar essas... Essas obras de arte aqui. Nós somos chiques, pô. A verdade é aqui. Uma saiu boa, a outra saiu normal. Definação de piscoide. Fabricação de cerveja. Fermentação. Fermentação de piscoide, né? Vou usar essa área aqui do lado de fora. Deixa eu começar um plantio já também. De pegar essa área aqui. Piscoide. Pronto. Olha o tanto de aço que eu... Estou encontrando. É... Aí... Essa daqui. E a configuração... Bola nessas. Hiperatividade do Maurão, hein? Bravo. Tchau pra vocês. Alguém chamou vocês aqui, ó. Vamos ver se já dá pra começar a fazer, já. Isso aqui ficou ao contrário, né? Agora que eu toquei. Tudo bem. Tempo, mano. Nesse aqui, que é... View for Right Shaper. Olha aí, ó. Coração do Metal Blod. Ah, é pro Goal. Apareceu um monte de coisa aqui, mano. Peraí, deixa eu ler aqui e já volto. Tá, beleza. A maior parte daqui é pra ser implantado nos Goals. Não, a maior parte não. Isso aqui é pra ser implantado nos Goals. Pra melhorar eles. Esse aqui é pra implantar a vértebra do... Só que precisa de dois Shards. É caro, né? Mas eu acho que é permanente. Tá? Isso deve ser tipo um Psycast. É permanente esse aqui. Esse aqui faz uma cápsula. Deve ser pra ser arremessado com... Com o morteiro. Acredito eu. É isso mesmo. Pra ser arremessado com o morteiro. Onde cai e faz aquela névoa que ressuscita os corpos de animais e de gentes. Não, na verdade vira Shambler, né? É esse aqui. A máquina e máscara ritualista que a gente já tinha. Cerimonial Rude que a gente já tinha. Esse aqui é pra fazer aqueles sinalizadores, né? Podia fazer um só pra gente ver como é que é. Certo? Esse aqui, Dead Life Pack, é pra ressuscitar mesmo. Esse aqui é equipado igual o escudo. A Hellcat Rifle que eu quero fazer pelo menos pra ver como é que é. Mas eu acredito que ela seja mais fraca do que as armas que a gente tem atualmente. Mas vamos fazer uma pelo menos. O Incinerador. Ele não pega nos aliados pelo que tá escrito aqui. Em linha reta, né? Faz um arco por cima dos aliados. E ela vem com uma cápsula pra fazer um tiro forte. Pelo que eu entendi. Um tiro mais potente. Né? Fora o lançar chama normal. Mas tem que ser recarregado. Vamos fazer um desse também. O Nervo Spy que eu já tenho. Beleza. Olha aí. Bastante coisa, hein? Nesse aqui. Eu quero fazer alguns rifles de assalto. Eu queria fazer pelo menos uns quatro. Pelo menos uns quatro rifles de assalto. E talvez uns quatro de precisão também. Pra gente tentar ter a... Fazer uns cinco de precisão, vai. Pra gente ter a vantagem, né? Em um ataque que eu precise ir até lá. O rifle de assalto... O rifle de precisão é pra distância. É claro, né? Mas o rifle de assalto ele é bom. Vamos fazer cinco então também. É. Acho que deve ser o suficiente. Das armas aqui... Tá. Eu vou fazer... Deixa aí alguns projéteis também fazer até ter... Pode deixar vinte. Pronto. Projéteis de explosão grande. É. Pode ser. Assim tá bom. Beleza. Solta a pau. Ó, vambora. Tenho três canos de... De morteiro. Hum... Daí é pra pôr aqui, né? Será que... Ai, caramba. Apodreceu o corpo dos múfalos. Putz. Gabriel vacilou. Vamos dar uma melhorada agora nos nossos... Fazer... Acho que é aqui que faz, né? Comercial de combate. Mas é nave? É nave. Tá. Gabriel. Também deu umas tranqueiras que a gente tem parada aqui. Um tempão. Não são as granadas. Não, não. Espingarda automática também não. Lançador pode vender. Espingarda. Pistola. Revolver. Submetralhadora. Pistola. Nervous Pyke. Pode vender esse aqui. Esse arco vai tudo pro saco. Engarda de repetição. Arco curto. Revolve. Martelão de Zeus. Acho que... Iria bem ao preço. Tem um machado de erupção de urânio. Urânio é mais pra dano... Pancada, né? Pode vender essas facas tudo. Machado. Porrete. Faca. Faca. Acho que vou vender esse pulmão. Pode vender. Reparando isso eu preciso de um coração. Tem um pulmão encorçado aqui. Vamos pegar já também. Curar rápida. Eu tenho um lugar pra armazenar o Gênesis. A gente podia ir na direção do Gênesis, né? Não vejo problema. Nessa série aqui. Misturar um pouco da bio... É. O problema é gastar o dinheiro com isso agora, né? Eu tenho 80 componentes. Tá. Tá bom assim. Já livrou o espaço já. Fazer aqui embaixo. Ah, tá. Peraí que eu tenho que me livrar... Não. Não tenho. Eles não compram roupa, né? Preciso me livrar das roupas. Eu vou colocar pra deixar pelo menos dois, então. Porque senão não vai começar a fabricação nunca, né? Aumentar mais um aqui de cada. Porque a Ana já tá fazendo o rio de assalto, ó. Saiu uma obra-prima. Já é coisa linda, hein? Você fez a coluna. Vamos limpar aqui, ó. Minerar essa área toda. Pronto. Faltou árvore, né? Pronto. Não falta mais. Tem árvore dos dois lados. Tem que expandir esse piso. Falar nisso, faltou... Pra derreter o metal, né? Ou sem a fundição. A fundição, ela não é afetada pelo... Pelos armários de ferramenta. Saiu uma obra-prima, hein? Rifle de assalto. Bichinha não é fraca não, tá? Deixa aí pra quando a gente for fazer assaltos, né? Por isso que o nome é rifle de assalto. Aqui na produção de droga, vamos fazer brilho aqui infinitamente. E suco turbo infinitamente também. Pô, eu não pus pra minerar esse doido aqui? A iluminação vai chegar até lá. Isso aqui já vai virar blocos de mármore pra mim. Saiu mais uma... Ai, caramba, quem tá fazendo isso aqui sou eu. Não é pra eu fazer, não, pô. O eu dois não pode fazer isso aqui, não. Na verdade, só quem pode fazer arte é o... Quem tem o foguinho aí. O outro pode tirar tudo. Aí, assim, bora passar. Colocar aqui a tarefa pra derreter. Desconstruir essas porcarias. Beleza, menos cinco. Acho que esse aqui também não tá muito bom, não. Menos cinco também pode destruir. Esse aqui. Menos quatro. Deixa eu manter. Vem dar logo essas prateleiras aí. Acho que faltou uma pesquisa importante aqui. Armadura de placa, né? Acho que antes da fermentação do Psicóide. Aí, ó, o ataque aí. Só foi eu falar. Ih, escapou. Tá, vamos lá. Ele tá atrás de quem? Tá parado. Escapando. Ele não... Ele só vai escapar? Ele não vai tentar pegar ninguém? Pera aí. Ele só tá escapando, gente. Filha da mãe desapareceu. Ele vai passar por aqui, né? Só que agora a gente consegue visualizar ele, né? Ele tá marcado. Ele tá marcado. Olha, ele tá indo. Vem dar opção, não. Vem dar opção, não. E o... Olha aí, ó. Obrigado. Tá por aqui. Não preciso nem do detector mais. Tá. O Franklin... Tá por aqui, em algum lugar. Vamos lá. Então tá aqui. Olha aí. Nossa, mas pegou certinho. Não, pô. Vocês tão batendo de perto aí, mano. Ih, hein. É aqui, ó. Ele tá stunado. Só quem bate de perto... Ah, pomba! Ô, você vai, Zé. Adaptado. Mano, ele perde... Pouquíssima vida. Nossa Senhora. Correu. Agora foi fácil. Dessa vez foi muito mais fácil. E aí vamos capturar ele de volta pra cá. Gostei, gostei. Dessa vez eu gostei. Pega um, né? Tá errado. É... Comida não vai aqui. O resto vai. Copiar. E cola. Agora é certo. As roupas de... Filho do diabo já vão começar a ser fabricadas. Poxa, como é que você conseguiu fazer isso aí, mano? É o quê? Como é que o Samuka entrou aqui? Maluco. Olha isso. Bugou. Como é que ele fez isso, mano? Vem aqui. Abre aqui pra ele sair daí. Mas bugou bonito. Mano, como é que ele entrou aqui? É impossível entrar aqui. Aí, pronto. É o Deus o Samuka. A parte das drogas aqui já tá pra ser feito. Ok. Já plantei já. Ok. Alguém já prendeu o reverente? Ainda não. Aprendei agora. Deu bom. Final das contas, deu bom. O arroz voltou pra 2k e 600. Isso significa que nós podemos trazer mais algumas pessoas. Vamos deixar pro começo do próximo episódio, que a gente já traz, já mata dois coelhos numa cajadada só. E nós temos episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí